E um jovem de 19 anos foi morto ontem, no início da noite, na porta da casa dele, quando voltava do trabalho. Ele que morava... qual que é o bairro mesmo, produção? São Roque, não é isso? O bairro São Roque, aqui em Divinópolis. Segundo a polícia, há alguns dias ele se envolveu em uma confusão com o adolescente e isso pode ter relação com o crime, mas a polícia ainda vai investigar. Confira aí. Abalados, os parentes da vítima acompanharam o trabalho da perícia. Eles não gravaram entrevista, mas contaram que Lucas Ferreira de Pádua, de 19 anos, chegava do trabalho, quando foi surpreendido pelos atiradores na porta de casa. A informação dada pelas testemunhas não dão conta das características dos cidadãos infratores que cometeram o ato, contudo, essas informaram que eles teriam chegado, se aproximaram de bicicleta e que aparentavam ser menores de idade. Um quarteirão da rua Martinha Silvinha Tavares teve que ser isolado pela PM. Dezenas de pessoas foram ao local. De acordo com a perícia, Lucas foi atingido por pelo menos três tiros, um deles na cabeça. O jovem tinha passagens por porte ilegal de arma e, segundo a polícia, há alguns dias se envolveu em uma confusão com o adolescente. A vítima teria ameaçado esse menor em data próxima, em data pretérita, contudo, próximo à do fato. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos e espera que testemunhas ajudem a identificá-los. Está sendo verificada a possibilidade de haver imagens captadas por alguma câmera de residências e tudo isso vai corroborar para a elucitação do fato.